Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Antes de você nascer Meu sonho com você Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Isso é linda Isso é linda Isso é linda Aos olhos do Pai